Fala, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje, nós vamos jogar um jogo novo chamado... Yoga! É um jogo de yoga que o Gabriel vai explicar como funciona, Gabi. A gente tem que deixar o bonequinho na posição de yoga, Xi. Ele vai mostrar as fotos... Certo. Na posição que a gente tem que ficar e a gente tem que deixar eles igualzinho a foto que apareceu. Tá, vamos fazer então pra gente aprender, Gabi? Mas antes, a gente vai começar pelo desafio do like. É isso aí! E no desafio do like de hoje, antes da Shirley conseguir terminar essa primeira fase aqui, ó... Eu? O que eu vou fazer? Você, ó. Level 1. Ele só tá ensinando você a jogar. Tá. Você tem que deixar o seu like enquanto a Shirley completa o level 1, beleza? Então vai. 3, 2, 1. Desafio valendo. Vai. Fez isso, Gabi? Ali, ó. A fotinha apareceu, Xi. Ah, tá. Coloca a cabeça ali. Ai. Não. Abraço. Aperta aqui. Ih, não deu certo não, Shirley. Acabou! Por essa eu não esperava. Eu achei que você ia ser capaz de terminar o desafio, o level 1. Gabi, mas isso é difícil. E você conseguiu terminar o desafio do like, mesmo a Shirley não terminando a parte dela? Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Gabi, vou tentar de novo, então. Então vai de novo. Agora eu vi, ó. Ó, tá. Pega a mão. Pega a cabeça, a mão. Aí, assim, ó. Ah, a perna tem que dobrar. Ah, agora sim. Não, Xi. Faltou a perna, amor. Então tenta você, vai. Deixa eu tentar. A cabeça vem pra cá, certo? Olha como ela é elástica. É. A mão. Não, a cabeça é totalmente pra baixo, Gabi. A mão vem pra cá. É, mas e a perna? A perna é dobrada também, Xi. Então, mas põe a cabeça pra baixo. Deixa eu te ajudar, Gabi. Põe a cabeça assim e a mão assim. A mão assim. E a perna, ó lá. Ah, aí. Assim, ó. Então o braço é mais assim, Xi. É, isso. Assim. Perfeito, né? Aê! Já acabou! Ai, já tinha acabado. Faz um tempo já que acabou, tá bom? Ainda bem, né, Gabi? Ué, senão, vixi, ia ser muito lá. Mas eu te ajudei, viu, Gabi? Sim. Você na primeira fase, eu te ajudei. Vamos juntos tentar fazer, Xi. Então vai, pera. Vai, qual que é a posição do dois, ó. A cabeça é lá embaixo, Xi. Cabeça é aqui, assim. Não, vai quebrar a moça. Não vai, Gabi. Nossa, ela fica voando. Ela fica voando. Que doido. Os braços dela. Pega os braços. Assim, Gabi? Tem que ser mais esticado, eu acho, Xi. Assim. Isso, agora tenta. Aí o corpinho, assim? Não, tá muito o pé. Ela vai cair, Xi. Ela vai cair. Deixa o pé mais perto da nuca. Aqui? Boa. Pera. Ai, não. Agora você entortou o corpo dela, hein, Xi? Entortou? Será que ela vai cair? Não! Deu certo! Ai, Gabi, eu quero fazer assim também na vida real. Vamos fazer? Vamos fazer. A gente joga aqui e daí faz aqui na vida real. Melhor não, Gabi. Deixa pra depois. Quem sabe o próximo vídeo. Se você quiser esse vídeo, deixa o seu like e escreve nos comentários. Yoga na vida real. Não, jamais eu não consigo. Jamais eu não consegui, Gabi. Melhor nem pedir, nem perto do seu tempo. Cadê? O que eu tenho que fazer? Essa posição aí, Xi. Então, uma perna estica. Olha, essa moça é boa. Você acha que a gente ia conseguir fazer isso na vida real? Já faz, Gabi. A gente não consegue nem subir escada. Eu daqui direto pro hospital. E a mãozinha aqui, ó. Vai, Gabi. Só juntar as palmas. Isso. E vai. Finish. Vou finishar. Muito fácil, né? Nossa, esse exercício é bom, hein, Gabi? Ai, agora de dupla, Gabi. Aqui. Gabi, calma. Vai rasgar a calça, hein? Consegui. Gabi, olha de dupla. Aqui dá pra gente fazer os dois juntos, ó. Ah, de dupla. Legal. Então, você faz a moça com a roupa preta, eu faço com a rosa. Tá. Pode ser? Pode. Aí eu venho aqui. Não, pera. Eita, que mexeu. Não, vai ser você. Ah, não dá pra mexer os dois no mesmo tempo? Não dá pra mexer os dois não, Gabi. Ah, então faz o... Quer que eu faço a moça primeiro? Faz a moça rosa. Isso. Então, ó, a minha tá sentada aqui. Ela tá deitada. Isso. Deitada. Pegue os pés. Ah, o seu foi fácil, hein, Gabi? Isso. Tô pronta pra te segurar. Não é, não é? Ó, Gabi. Nossa, que posição da hora. Ó. Olha aí. Ah, só que mais envergada, né? E os braços são pra trás, Ti. Ah, os braços são pra trás. Pra dar equilíbrio, Gabi. É isso. Olha que legal. Nossa, eu tô sentindo como se eu fizesse isso na vida real. Não! É, tô mesmo sentindo como se eu fizesse isso na vida real. Realmente. É a vida real. Gabi, deixa eu ser a rosa agora, então. Vai, você é a rosa, Ti, porque eu não consegui fazer uma boa base pra você, eu acho. É, acho que foi você mesmo. Ó, primeiro deita ela, aí depois ergue a perna. Aqui, ó, essas mãozinhas são importantes, Gabi. Você não deixou? Sim, eu deixei, claro que eu deixei. Deixou? Deixei. Pronto, já fiz, agora é você. Na verdade, acho que é você que não fez direito. Não. Porque, ó, a perna, ela é bem esticada e... Não é assim, Gabi. Calma, não acabei. Acho que tá muito mergulhado, hein? Levanta. Põe mais por cá, pro meinho do pé dela. Aqui, ó, porque é na coxa, ó. Ah, é? Ela tem que se apoiar na coxa. Não parece. Nossa, tá perfeito agora. Você acha? Fui. Eu vou cair com a cara. Ah! Quase, quase ela caiu, mas deu certo. Deu certo. Boa. Vamos ver o próximo, Gabi. Level 5. Vai, Ti. Eu vou ser qual? Pode escolher. Vou ser a rosa. Tá, então vai. É no banquinho? Quer fazer isso? Acho que sim, Ti. Tô, ó, vou deixar assim. Aí eu venho aqui e sento. Certo? E aí ergue os braços. Aí eu ergue os braços. Ah, essa posição eu consigo fazer na vida real. Eu não consigo. É, terminei. Não, mas tem que ser sentado certinho. Agora você, Gabi. Agora eu. Ih, essa aqui da moça é difícil, hein? Ah, ela tem que estar do outro lado. Não, Ti. Aqui. Ah, não. Aqui, ó. Cabeça dela vai pra baixo. Aí ela segura na ponta dos... Baixa mais. Da canela ela segura, na verdade, ó. Isso. Ah, deu certo. Perfeito, não é? Esse a gente consegue, hein, Gabi? Fechou. Nossa, a gente é muito iogueiro. A gente é. Você tá sentindo que o seu corpo tá ficando relaxado assim? Aham, eu tô. Né? Parece que a gente tá fazendo de verdade. Não. Eu tô até cansada já. Na verdade, não. Nossa, eu vou fazer isso toda manhã e eu posso colocar lá no meu Facebook. Pratico iogas toda manhã. Isso. Hashtag... Cuidado a sua vida. Qual que é você? Você sempre é de preto ou sempre é de rosa, Gabi? Você sempre é de rosa. Sempre é de rosa? Tá, então eu vou fazer a base aqui, ó. Uhum. Ela tá com a perna assim, a cabeça lá embaixo e afundei a cabeça dela, ó. Nossa! Sobe um pouco o corpo. Assim, acho que tá bom, Xi. Será? E os braços, os braços? E os bracinhos virados aqui assim, ó. Ah, certo. Xi, a minha base tá pronta. Tá. Agora é com você. Agora eu venho aqui, Gabi, com toda a minha força. Olha. Ó, ó. Fica vendo. Dou só uma abaixadinha de ângulo aqui, ó. Isso. Pra segurar no quadril. Tá bom, Gabi? Acho que talvez esteja, Xi. Então vai. Deu? Deu! Muito bem! Boa! Level 7. Vamos ver como que é a fotinho aqui. Ixi. Tá, então começa por mim, né, Gabi? É você. Você é a rosa, né, Xi? Eu a rosa. Eu venho com as minhas perninhas pra cá. Com os meus bracinhos pra trás. Opa, um pouco mais dobrado o bracinho, hein? Dobrado com... Ah, tá. Não vai me derrubar, hein? Se você me derrubar... Olha como é que eu faço, ó. Ó. Isso que é elasticidade, né? Isso que é elasticidade. Isso, Xi. Ficou perfeito. Será que eu ponho mais no meio assim? Não, né? Cuidado com os pesos. Acho que é aqui, Gabi, ó. Isso não é peso? É, tipo uns pesos. Mas acho que é aqui que eu tenho que ficar, ó. Tá. Você já fez yoga alguma vez na vida? Nunca. Posso confiar no que você tá falando? Jamais. Aí é aqui, então, ó. A cabeça vem pra trás. O pé. Ó, meu pé. Viu? Caramba. É assim. A mão vem pra baixo. Pra segurar ali. Pra segurar na canela dela, na... Ixi, peraí que tá errado então, Gabi, a minha. Que é onde tá segurando? Ela tem que segurar no pé. Ih, é mesmo, Xi. Então... Você tem que ir mais pra beirada, mais pra beirada. Eu aqui? É. Ah, é verdade. Então, peraí, eu vou erguer minha cabeça. Aqui? A cabeça vai mais pra frente, né? Aí? Aí? Ai, mas o meu braço tá bem torto, Gabi. Ah, mas você é forte, Xi. Será? Confia. Ó, sua mão não tá segurando na minha canela. Pode confiar, Xi. Sua mão não tá segurando na minha canela. Quase, hein? Mas deu! Aê! Nossa! A gente é profissional. Nossa! Três cadeiras? Mano, olha essa posição. Pera. É aqui em cima, né, Gabi? Aqui. Aí em cima. A gente coloca a mão lá no chão. Coloca a mão... Pera, desço aqui. Abaixa a cabeça. Coloca a mão aqui. Assim? Não. Muito, né? Tá quase mordendo o joelho. Aqui. Isso, Xi. Nossa, eu sou muito elástica. Agora vem, Gabi. Agora eu vou aqui, ó. Dobra as minhas perninhas. Abaixo a cabeça. Não tá dobrado as perninhas. Calma, Xi. Não. Aqui. Dobrei demais. Aê. Não. Opa, sem querer. Não tá encostada. Mas ela vai cair, né, Xi? Mas se ela cair, ela pode tombar. Pode? Vai. Vamos ver. Não! Ah! Boa! Isso foi por pouco, hein, Gabi? É porque a sua mão tava ali no chão fazendo a base. Ai, se não sou eu aqui, hein? Eu que sou a forte aqui do lugar. Agora eu tenho um novo desafio, Xi. Qual? Vamos colocar um tempo rápido. E a gente tem que fazer o mais rápido possível dentro desse tempo. Tá. Deixa eu colocar aqui. Um minuto? Um minuto? A gente tem um minuto pra fazer as duas posições. Tá. Quando acabar o minuto, a gente tem que clicar aqui. Tá bom. Tá? Valendo! Vai, Xi. Ai, eu sou a rosa. Pera. E aqui, Gabi, já tô pronta. Vai, Xi. Vai que eu tenho... Tá? Tô. Então é a minha vez. Tô. Tô. Fui. Olha aqui, eu tô de ponta cabeça. Minhas pernas vão pra trás. A minha mão vai pra baixo. Aí eu venho aqui no seu joelho. Você tem que me pegar na cintura, Xi. Na cintura? Calma, eu vou baixar mais. Eu vou baixar mais. Vai, Gabi. Deixa não ir na cintura, não. Isso. Aqui, né? Não. Não, você tem que me pegar na minha cintura. Ai, mas pra cá. Vai pra onde? Isso. Pra cá? Isso. Não, mas a minha mão tá no joelho. Aí você põe no joelho. Tá. Vai. Não! Faleiro! Mas deu certo. Deu? Deu. Eu acho. Deu errado, Xi. Não, não tinha tempo. Deu certo, Gabi. Porque ele ficou um tempo e depois caiu, entendeu? Certo. Normal, caiu. Então, o minuto tá muito fácil pra gente. O minuto tá fácil. Eu acho que vamos diminuir para 40 segundos. Nossa. 40 segundos. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 e... Valendo! 40 segundos rodando. Vai, Xi. Ah, sou eu. Ixi, olha que bailarina. Você não quer que eu faça a base primeiro, Xi? Não. E faltou só 30 segundos. Pronto. Perfeito. Agora vem aqui. Olha, eu tô uma bailarina, hein, Gabi? E aqui é minha cabeça. Xi, isso aqui é ioga. Não é bailar. Não é balé. Tá errado. Sobe mais as pernas. As pernas eu subo. Xi, olha o tempo. Fica de olho no tempo. Fica certinho no cablado. Eu tô certinho, Xi. Não tá. Vai quebrar o pescoço dela. Aí você desce. Desce. Pronto. Deu certo? Vai. Tcharam! Olha, 5 segundos só. Nossa, perfeito, perfeito. Isso é bom, isso é bom. Como estamos muito profissionais na ioga, vamos fazer agora em 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Valendo! 30 segundos. Eu sou a base. Vai, Xi. Sou... Gabi. A mãozinha pra cima. E o perto também. A perna. A mão, a mão, a mão. Pronto. Vem, vem, vem. É horrível a sua base? Vem, é, vem. É horrível a sua base. Vem, pera. Xi. Vai, vai. Vem a vez. A minha cabeça vem pra cá. Vai, Gabi. O pé vem pra cá, né? Isso. A cabeça também. A mão, a mão, a mão. A mão segura. Isso. Aqui? Vai, vai, vai. 8 segundos, Gabi. Não, 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 não. Gabi, 5. É assim, né? Não, desce mais. Aê, aê. Desce, desce, desce. Vai. Acabou. Boa, deu tempo. Muito bem, Gabi. E aí, você gostou desse desafio? Gabi, já deu, já, viu? Pode parar aí, ó. Cancelar. Aham. Isso. Agora foi. Agora foi. Muito bem. Agora a gente vai fazer aqui na vida real. Deita aí, Gabi. Eu deito? Assim? Isso. Pra lá. Agora ergue as pernas. E agora eu vou vir aqui. Calma. Calma aí, que você vai fazer. Tá bom. Meu? Nossa! Ai, deu certo! Eu tô tudo bem? Oh, meu Deus. Deus, gente, é bom mesmo. Viu? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Meu Deus, minhas colunas, minhas costas. Calma, meu amor. E aí, você gostou desse jogo? Escreve aí nos comentários se você quer que a gente continue com ele aqui no canal. É isso aí. E agora vamos para o momento dos beijinhos. Boa! Beijos pra Sofia e pro Arthur. Que legal! Beijos pro Gustavo de Juquiá. Muito bom! Beijos pra Tamires do Rio de Janeiro. Super beijo pra todos vocês. Não esquece que a gente posta vídeos todos os dias aqui. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, beleza? Segue também a gente nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, ó. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho